Eu não esqueço da primeira revista que te viu Olhei em seus olhos e uma louca passada Você se viu também o meu louco do seu marido Você se viu de mim a mulher e o seu marido Você se viu também o meu louco do seu marido Você se viu de mim a mulher e o seu marido E o castelo de amor que você tem agora E o cristão de passarinhos que muita gente vai precisar E o seu princípio é pra solado do reino cantar E o seu princípio é pra solado do seu marido Eu tenho de mim a mulher e o seu marido Eu tenho de mim a mulher e o seu marido Eu tenho de mim a mulher e o seu marido O que é isso? O que é isso?